No último fim de semana aconteceu em Campo Grande a primeira Transexo Latinoamérica, uma feira de logística e transporte que trouxe o que há de mais moderno no segmento para a nossa região. Esse é o Chevrolet Gigante de 1946, o caminhão mais antigo exposto aqui na Transexo Latinoamérica. E lá atrás está o Volvo FH16 de 750 cavalos, o caminhão mais caro e moderno daqui. Organizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Mato Grosso do Sul, o 7LogMS, a Transexo Latinoamérica trouxe para Mato Grosso do Sul as principais montadoras de caminhões e fabricantes de implementos e peças. Empresários e políticos do Paraguai, Chile e Bolívia também participaram do evento, fomentando bons negócios e buscando soluções para melhorar o transporte como um todo na América do Sul. O empresário Irineu Robeto trouxe para a feira estudantes do ensino médio e de universidades da cidade para ter contato com o segmento do transporte. Palestras foram ministradas para os estudantes que puderam entender mais sobre o assunto. Com estandes iguais, sem as superproduções de uma Fenatran, por exemplo, o foco estava nos produtos em exposição, facilitando a visão e o acesso aos visitantes. A feira atraiu ainda marcas de automóveis como a Volkswagen, a BMW, a Land Rover e a Jaguar, que viram no evento uma boa oportunidade para se aproximarem de um público com grande potencial de compra. Nos estandes, marcas como a Iveco, que trouxe o Highway, caminhão premiado mundialmente e sua linha de pesados. A Scania mostrou a linha Streamline, que chamaram bastante a atenção, atraindo um bom público para seu estande. A Ford, que focou no seu extra pesado e na linha F, conseguiu bons negócios. No evento para nós está surpreendendo, nós já estamos passando com mais de 30 pedidos para prospecções de negócios. Está excelente, estamos muito surpresos com o volume de venda e uma feira realmente profissional. É uma feira que veio na hora certa para atender o negócio de transporte. A DARF, empresa de muito sucesso na Europa, apresentou seus caminhões num espaço bem concorrido na feira e ainda realizou uma ação de test-drive, que agradou muito os motoristas profissionais presentes, que tiveram a oportunidade de conhecer de perto seus modelos. A Volvo trouxe para a Transexpo o caminhão mais caro do Brasil e também o mais potente, o FH16, com seu motor de 750 cavalos de potência e que custa quase um milhão de reais. Muito moderno, esse super caminhão esbanja tecnologia e visual arrojado. A International, uma marca que ainda não tem representante no estado, também mostrou seus dois caminhões, o Durastar, com grade cromado e frente bicuda, e o 9800i, um extra pesado, que busca seu lugar nas estradas. A alemã Mercedes, que recentemente lançou nova linha de caminhões no Brasil, também estava presente com seus modernos pesados e extra pesados, que ostentam a marca da estrela de três pontas. A MAN, outra alemã, caprichou no estande e apresentou sua linha TGX, com muita tecnologia embarcada. A ANOS, uma quinta, per totally custa 2000 milhão de 3Dре um novo達, acreditou-se missão que o struggling Because of theality do Brasil, Entorno-se que o aquilo foi feito com sua linha TGX, temos uma desmente host moon do Brasil. Então, sempre tudo isso?